Antes da saída, um momento de despedida da família e amigos na Praça Presidente Vargas. A expedição de ciclismo até Aparecida do Norte tem um percurso de 1.100 quilômetros. Para isso, os amigos se prepararam bastante. Aí bate aquela ansiedade, porque chegou a hora de executar tudo aquilo que foi planejado. Passou quase um ano no planejamento que nós tínhamos, então o dia está aí. Um dia bonito, Deus abençoou. E nós vamos fazer o melhor para nós conseguirmos chegar lá com tranquilidade. O Alexandre decidiu acompanhar o grupo, assim como os demais, com um propósito pessoal. Eu tenho em especial uma promessa, né? Então a gente está indo lá agora cumprir isso. Promessa, o fio do bigode é que manda, né? Então a promessa é dada, é promessa cumprida, então vamos até lá. A esposa Annelise apoiou desde o início da decisão. Veio desejar boa sorte no percurso. Tenho certeza que tudo vai dar certo e Nossa Senhora vai estar acompanhando eles daqui até lá. Quando ele te falou isso, o que você achou desse momento? A gente assimila, mas não vai acontecer, né? Mas acontece. Já com o Ivan, quase ninguém acreditava que ele faria o desafio. Eu sou junto com o seu Vitor, que é o nosso apoio, os velhinhos da tropa aí, né? Então todo mundo o tempo inteiro duvida. Todo mundo fala, vamos ir para lá, parabéns. Quando chega de mim, eu vou só duvida, né? Você vai mesmo, cara? Certeza, você vai conseguir ser questionado, né? Mas é um bom combustível e isso também faz a gente relaxada, risada. É um desafio pessoal, né? Um desafio de grupo. Me convidaram, eu tenho que cumprir com eles. Se tiveram confiança em mim, eu vou retribuir com esforço. Uma viagem bem planejada, de 6 a 14 de fevereiro. Eu acho que é 70% cabeça e 30% perna, eu acredito. Se bem que as pernas estão, treinei um pouquinho. A gente vai parando, né? São determinadas cidades, cada gente vai fazer em média 120, 130 quilômetros por dia. Esperamos em 9 a 10 dias estarmos lá, né? Em Aparecida. Esse desafio é também uma homenagem a um eterno amigo do grupo. Homenagem ao nosso querido professor Cléber Rigailo, que nos deixou aí há um ano e pouco. Ele pedalava bastante, então a gente está fazendo isso para ele também, né? No caso, ele vai estar acompanhando nós aí nas estradas e a gente espera chegar junto lá, como era o desejo dele também. Para viajar, a bênção do Frei Alex, um momento de oração para dar início ao desafio. Com toda certeza é um desafio físico que coloca à prova a resistência deles, mas é também um desafio de fé. É uma caminhada de fé. A fé os move. Da mesma forma que a fé deve mover nossos passos pelos caminhos da vida. Queremos que eles possam chegar em segurança até a casa da mãe Maria e junto à Nossa Senhora Aparecida possam levar toda a nossa população de Pato Branco. Pouco antes das 7 horas da manhã do sábado, os ciclistas saíram de Pato Branco. Alguns amigos acompanharam até os municípios vizinhos.